A próxima vez vamos pegar que dia é hoje, efemérides, coisa lá. Tá valendo? Tá. Boa noite amigos, é quinta-feira, 19 horas, 23 de maio. Aqui à minha esquerda é Elisângela, é nosso intérprete de Libras. Bem-vinda mais uma vez. Aqui o Gilson Machado, nosso novo presidente da Embratur. Tem algumas novidades pra vocês, vai falar dos números, tendo em vista a não exigência da reciprocidade de vício, entre outras coisas. Teve agora, faz uma viagem no Vardo Ribeiro. Vardo Ribeiro. Cananeia, tem que ver? Cananeia, tivemos em Miracatu. Miracatu, Eldorado. Eldorado, tivemos na Caverna do Diabo. Minha Terra, não tem dúvida. E mais a direita, eu tô ligando o nosso chefe da Casa Civil, que vai falar sobre a CDE. Tá caminhando, depois da nossa última viagem aos Estados Unidos. O Trump deu o sinal verde, né? E trabalhou por nós. Depois com o Benjamin Netanel também. Então ele vai falar que pé está a nossa entrada na CDE. Então vamos lá. Hoje pela manhã, nos deslocamos pra Cascavel, Paraná. E dali iríamos de helicóptero até Capanema, pra inauguração da hidrelétrica Baixo Iguaçu. As condições meteorológicas não permitiram que nós fossemos pra lá. Então a inauguração foi feita, foi realizada no dia de hoje. Essa hidrelétrica produz energia pra aproximadamente um milhão de pessoas. Quase meio por cento da população brasileira. Então é muito bem-vinda. Energia nunca é demais. Muito pelo contrário. Nos últimos anos tivemos aí picos de falta de energia. O Brasil teve socorrido das termoelétricas. Custa caro. Aumenta o preço da tarifa na ponta da linha. Além de poluir o meio ambiente. Então parabéns aí a Copel, ao governo do Paraná, a Ratinho que esteve lá também. E aproveito a oportunidade. Na ida foram meia dúzia parlamentares do Paraná conosco. Entre eles o deputado Vermelho. Entre eles. Tinha o Felipe Barros também. Tinha ali, quem mais não lembra o nome aqui. Tinha várias parlamentares lá. E foi tratado o assunto ali com o Vermelho. Da Estrada Parque Caminho do Colono. Que fica dentro ali do Parque Nacional do Iguaçu. Então a estrada é 17 quilômetros. Que está com falta de licenciamento. Não liga duas cidades ali da região. Meio de Janeiro e Serranópolis. Então da nossa parte já conversamos com o ministro Ricardo Salles. Para a devida licença. E tem também a licença estadual. Que parece que está bastante adiantado lá com o governador Ratinho junto. Então se Deus quiser, brevemente teremos essa estrada aqui aberta. Passa por dentro do Parque do Iguaçu. E vai ajudar também, além do trânsito, né? Do escoamento de produtos. A questão do turismo naquela região. Bem, outro assunto. Ontem tivemos uma reunião junto com o Nix. Com a bancária do Nordeste. E amanhã estaremos em Recife. Na reunião com os governadores. Onde vários outros ministros nossos separaram o presente. E será anunciado então o nosso plano estratégico para o Nordeste. Vamos anunciar lá também, apesar de ter sido uma coisa antiga. A questão do 13º para o Bolsa Família. Isso vai levar aproximadamente mais 2 bilhões e 200. Só no mês de dezembro. Extra para a região Nordeste. E também a questão da internet nas escolas. O ministro Marcos Ponce, da Ciência e Tecnologia, conseguiu fazer com que um satélite, que custava para nós em torno de 800 mil reais por dia, realmente o seu sinal poder ser utilizado, tendo em vista ele ter desjudicializado. Essas questões junto ao Supremo Tribunal Federal. Agradecemos ao presidente do Supremo Tribunal Federal, o Dias Toffoli, que ajudou a resolver essa situação também. E ele já instalou, desde o começo do ano então, aproximadamente 3 mil pontos em escolas do Brasil. Pouco mais de 2 mil só no Nordeste. Até o final do ano, terão 10 mil escolas com um ponto na internet. E a capacidade desse satélite é para 50 mil pontos. Então, logicamente, ele recebe as demandas, faz a devida triagem, pedido de prefeito, verador, deputado, gente do povo também. E vai então disponibilizando uma pequena antena que é instalada na escola ou na comunidade. Então, via sinal do Wi-Fi, 300 metros, o pessoal tem internet. Isso tem mudado, já começou a mudar a vida dessa garotada em sala de aula. Deixa eu aproveitar aqui rapidinho. Gilson, fala um pouquinho o que as consequências da não obrigação da reciprocidade de vício para quatro países aí. Japão, Canadá, Estados Unidos e Austrália. Automaticamente, nós já tivemos um incremento de 52% de emissões reais de passagem. De acordo com o dado que eu recebi na ABH, aqui no Congresso, que teve aqui no Auditório Nereu Ramos. A ABH, que representa 36 mil hotéis no Brasil, segundo o seu presidente, o Manoel Leás, o baixinho de Cateruja. E precisamos divulgar o nosso país. Eu quero pedir a vocês que estão agora nos assistindo, presidente, com a liberdade, do pessoal replicar, duplicar essa live, principalmente o pessoal que está fora do Brasil, dizer que o Brasil mudou. Nós estamos fazendo nosso dever de casa, presidente. Nós não temos guerra. Nós temos um povo acolhedor. Poucas pessoas sabem, mas 96% dos turistas estrangeiros que vêm ao Brasil voltam para o Brasil. Nós temos uma Polinésia dentro do Brasil, que é a região da Bahia de Angra. Nós temos um Caribe dentro do Brasil, que é o Nordeste brasileiro. Nós temos seis biomas que poucos países têm a quantidade de natureza, de fauna, de flora e de variedade de peixe que tem. Nós temos o Cerrado, a Amazônia, o Pampa, a Caatinga, o Pantanal. Então, falar de natureza no Brasil é chover no molhado. Nós temos 8.500 quilômetros de costa, precisamos divulgar isso, de águas quentes, sem furacão. Nós não temos furacão, nós não temos terremoto, nós não temos terrorismo no nosso Brasil. Nós temos mais de 30 mil quilômetros de rios navegáveis, de água limpa. Agora, temos algum gargalo, presidente. Por exemplo, o preço das passagens. Hoje foi unânime, hoje, que um dos maiores gargalos do turismo no Brasil é o preço das passagens. Vou dar um exemplo. O cidadão que mora em São Paulo, que é o maior emissor de passagem hoje, é mais barato. Ele sair de São Paulo para a Austrália, com um pacote incluído, de hotel, do que ele sair de São Paulo para conhecer a terra dos Yanomami e São Gabriel da Cachoeira. Na cabeça do cachorro lá, com os municípios de Barcelos, Santa Luzia do Norte e São Gabriel da Cachoeira. Que são três municípios juntos, que são maiores do que São Paulo. E, assim, o Rio Negro, um belíssimo ecoturismo abundante, fauna, flora diversa. Então, e o brasileiro não consegue pagar para ir lá com o preço que está nas passagens hoje. Esse é o verdadeiro gargalo que nós temos. Você volta daqui a pouco? Volto. Falou muito aqui. Falou bem. Hoje de manhã, também, antes de viajar para Cascavel, recebemos a visita da cúpula da Fiat Chrysler e, logo depois, nós anunciamos, Onix, 16 bilhões de investimentos até 2024. E, aproximadamente, 16 mil novos empregos diretos e diretos também serão criados nesse período aí. Onix, você dera? Bom, acho que é muito importante, primeiro, ressaltar o resultado positivo da viagem de presidente aos Estados Unidos, os Estados Unidos apoiando o ingresso do Brasil, desde a década de 90, que o Brasil trabalha para ingressar nesse seleto grupo de países. São 36 países onde, ao o país internalizar as práticas da OCDE, ele melhora não apenas a sua governança interna, melhora a condição da chegada do investimento internacional e faz parte desse processo importante da internacionalização da economia brasileira. O Brasil, de todos os países não-membros, é o mais aderente ao CDE e lá esteve o ministro Ernesto, das relações exteriores, com a sua equipe, e nós enviamos dois técnicos aqui da Casa Civil, um deles, o primeiro, o doutor Santini, e depois o Marcelo Barros, que é um técnico do TCU, que veio para trabalhar no nosso governo. Ele, há mais de cinco anos, constrói todo esse projeto de governança pública no Brasil, monitorado pelo CDE. Já, presidente, na transição do nosso governo, nós já utilizamos esse processo de governança pública e hoje o governo Bolsonaro, ele está afinado com o processo de governança preconizado pelo CDE. Então, o reforço dos Estados Unidos no apoiamento ao ingresso do Brasil nos ajuda e a gente estima aí que talvez num prazo entre ter dois a três anos a gente possa estar nesse seleto grupo de países aí com o Brasil, mais uma vez, abrindo a sua economia, o que é mais importante, né? Vai trazer emprego de qualidade e melhorar a vida dos brasileiros. Em nossa viagem aos Estados Unidos, há um mês e pouco, eu pedi ao presidente Trump que nos aceitasse nesse grupo, né? E ele aceitou e logo depois divulgou e começou a trabalhar nesse sentido. Vale a pena dizer também que eu pedi ao presidente Trump que o Brasil fosse incluído na condição de grande aliado extra-OTAN. E há duas semanas ele também enviou essa mensagem ao Congresso americano para nos incluir nessa categoria. Teremos várias vantagens na questão de defesa, na questão de geração de energia, entre outras situações. Então, isso também é muito bom porque nos aproximamos dos Estados Unidos e, sem deixar de lado, de outros países que interessam para nós continuarmos fazendo negócio, como está previsto uma viagem minha para a China no segundo semestre. Como estaremos na Argentina, também no começo agora do mês que vem. Temos uma preocupação muito especial com a Argentina. Nós não devemos nos imiscuir nas questões políticas de outros países, mas a gente gostaria sim que a Argentina continuasse o rumo da democracia e da liberdade, voltar quem estava há pouco tempo no governo lá, é a mesma coisa que voltasse aqui no Brasil quem estava há pouco tempo aqui também. Pensar que o caminho para Cuba passa pela Venezuela. Nós estamos torcendo, devemos anunciar alguma coisa a mais com a Argentina, com o presidente Macri, para ajudar a ter a Argentina. Você pode falar, avançou a questão dos vinhos do Mercosul? Bom, o Brasil trabalha junto com os países membros do Mercosul num acordo com a comunidade europeia, com o mercado comum europeu. O mercado comum europeu é muito complexo. Agora mesmo os produtores franceses colocaram uma série de restrições. Mas nós estamos trabalhando para, de maneira produtiva, poder dar melhor capacidade de competitividade para os produtos brasileiros e ampliar o mercado. É um acordo que poderá render em torno de mais de 60 bilhões de dólares por ano. E isso é muito importante para a economia brasileira. Então a gente está trabalhando com cuidado, mas caminhando para esse processo de internacionalização do Brasil. O Brasil tem que se aliar aos países que são prósperos, aos países que tratam com respeito e com liberdade de empreendedor. E não às republiquitas que, lamentavelmente, pelo viés ideológico, o Brasil se aliu no passado. Diz-me com quem tu andas que eu direi quem tu és, é isso mesmo? Isso. Não vamos aqui ignorar apoio, parcerias, comércio com outros países, economicamente mais fracos do que nós, mas queremos aproximar de todo mundo sem um viés ideológico. Na questão do OCDE, tivemos também, na nossa viagem a Israel, pediu ao Benjamin Netanyel, e eles comprometem o público a nos apoiar. Então, praticamente, nessa reunião em Paris, que está presente o nosso ministro Ernesto Araújo, entre outras pessoas do nosso governo, está praticamente bastante acertado, né? A nossa entrar na OCDE. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Presidente, lembrar os 71 anos do Estado de Israel ontem. É, estivemos ontem lá, excepto a geração do primeiro aniversário de Israel, para quem? E usei da palavra lá, até falamos, né, que nós, nos anos 40, a gente via o mundo pelas mãos de uma parteira. Uma parteira, né? Quem é dessa época, só um pouquinho depois. Dos anos 50, a gente vai querer parteira. E Israel veio ao mundo pelas mãos de um parteiro. Quem é? Oswaldo Aranha. Grande parteira aí. Parabéns ao Estado de Israel. Quando estivemos lá, assinamos meia dúzia acordos de segurança, de defesa, de tecnologia, piscicultura. Temos muito a aprender com eles. Nós temos também um potencial enorme aqui. E essa aproximação com o Israel está sendo excepcional. Estaremos agora também no meio do ano no Japão, no dia 20. Temos ali reuniões particulares com o primeiro-ministro japonês. Vamos tratar muita coisa. Quem sabe ali assinarmos alguma coisa sobre biodiversidade na região amazônica. Entre tantas e tantas outras coisas que podemos assinar com o Japão. E queremos fazer isso com o mundo todo. Não temos restrição. E parceria, os dois, lá do ganho. Então buscaremos isso de todas as maneiras. Vou mandar uma boa notícia aqui para os pessoal concursados da Polícia Federal. O ministro Moro trabalhou muito nessa proposta junto ao ministro Paulo Guedes da Economia. Conseguiu o sinal verde do Paulo Guedes, senão que o Moro está prestigiado. Não é qualquer um que consegue isso, está certo? E hoje assineu o decreto que autoriza a nomeação de 1047 novos policiais federais. A convocação será feita o mais rápido possível. O pessoal faz uma passagem aqui em Brasília e depois, de algum tempo, como o meu filho Eduardo Bolsonaro fez no passado, ele vai aqui se espalhar pelo Brasil e nos ajudar naquilo que todo mundo sabe que a Polícia Federal faz no Brasil. Gilson, turismo Gilson, um minuto. Vamos lá. Voltando a falar do nosso dever de casa, nós temos a comemorar, hoje inclusive no Congresso da ABH aqui na Câmara, a entrada da primeira companhia estrangeira para operar dentro do Brasil, que é a Europa. Isso é uma conquista do governo Bolsonaro. Talvez não saia na grande mídia, mas vocês não têm, os senhores não têm noção da importância que esse ato representa. nós precisamos transformar, e o presidente Bolsonaro hoje foi citado no Congresso como o presidente do turismo, porque é o primeiro presidente que está transformando... O presidente do turismo? É o presidente do turismo, que é o primeiro presidente... Você não foi nomeado prender pra turismo, que é prender emprego, que está transformando... Boa, Gilson, boa, Gilson. Vamos lá, que está transformando... Cabo da Peste, Cabo da Peste, Cabo da Peste, Recife, Pernambuco. Recife, Pernambuco, valeu. Está transformando o turismo numa política de Estado, e não numa política de governo. Nós temos vários projetos, inclusive imersão da terceira idade, que precisa ser incluída no turismo brasileiro. O mundo todo utiliza o turismo da terceira idade. Nós não temos nenhuma política específica para a terceira idade. Cada vez mais, mais pessoas se aposentam no Brasil. E temos hotéis, temos alta e baixa estação, porque não fazer uma política específica na baixa estação, por exemplo, e na alta mesmo, para quem tem acima de 65 anos de idade. Esse pessoal sofre de depressão, muita gente fica dentro de casa, não sai. Era para o pessoal da hotelaria, que eu já conversei com o Manelzinho, de Cateus, e ele disse que concorda de dar 50%. De Cateus? É. Terra do meu sogro. Inclusive, ele mandou um abraço, disse que Dona Torrinha era dona do Hotel Oriente. Lá em Cateus, era a avó da Dona Michele, a nossa primeira dama. O pai do cara chato, que é meu sogro, tinha hotelzinho lá. É, Hotel Oriente. E é isso aí, transformar o turismo numa política de Estado, como a França, como a Espanha, transformou o céu da crise, o Portugal transformou o céu da crise, e vamos fazer, presidente, me desculpa a intromissão, a lei Manel Foguete, que é o destravamento dos nossos gargalos. Eu ouvi o áudio desse Manel Foguete numa audiência pública, talvez numa cama de vereadores, se não me engano. Não, foi aqui no Ministério do Manel Foguete, no workshop na aula. Tá, eu ouvi, passei esse áudio de cinco minutos para os 22 minutos na última terça-feira. Resumindo, ele quer construir um pequeno pia, né, com a casinha em cima para vender ali umas besteirinhas ali, um pão com ovo, uma tubaína, tá certo? Familiar. E daí ele começa a falar da peregrinação dele, licença para isso, licença para aquilo. No final ele está no cadinho e está fugindo da polícia para não ser preso, tá certo? Então cinco minutos contando aí dezenas de documentos que ele precisava para botar a bilóxia para funcionar. A primeira coisa, o Nix, a residência dele, a bilóxia, tinha que ficar 600 metros longe da margem do rio. O cara vai parar o barco, vai dar 600 metros, metros, desculpa aí, metros, fica complicado. Tá certo? Então isso aí, em parte a nossa MP da Liberdade Econômica atendeu. Quer falar alguma coisa rapidinho da MP? Eu acho que é muito importante, presidente, que desde a sua campanha o senhor no governo tem nos comandado e cumprido com aqueles compromissos assumidos. E a medida provisória da liberdade econômica, ela pela primeira vez desde que o Brasil é república, o cidadão justo, ou a cidadã chega à frente do governo e ele tem razão. Não é o agente público que tem razão. Ele não tem que ficar provando nada. Ele vai lá, declara e faz o seu ofício, faz o seu trabalho. Esse Manuel Fuguete, se a tentativa dele fosse agora depois da medida provisória, 90% dos problemas dele não tinham existido. Então, isso tem um alcance espetacular. Então, presidente, isso é importante do Brasil saber. falar um pouquinho de decreto das armas? Vamos lá, vou dar uma entrada aqui e vamos fazer um ping-pong aqui. Se quiser falar, você fala também, Júlio. Tá certo? A segunda emenda americana é de 1791. O pessoal sempre fala isso aí. Eu vou ler aqui. Sendo necessária a segurança de um Estado livre, a existência de uma milícia bem organizada, o direito do povo de possuir e usar armas não poderá ser impedido. 1791. Depois tivemos aí, dependendo do Brasil, esse mesmo, 222, tivemos um... Olha só, desde quando é essa emenda que américa, tivemos a lei a hora depois, república, etc. Então, nós fizemos o decreto de duas semanas e depois começaram a pipocar ações na justiça, o próprio Ministério Público entrou com uma ação no Supremo. Também parlamentares, partidos políticos entraram com o projeto da Casa Legislativa para revogar, tornar sem efeito o nosso decreto. Então, nós levantamos aqui onde tinha maior incidência de reclamações sobre isso e para nós não ter problemas com a Justiça ou com a Câmara e colocar em risco todo o decreto, nós reestudamos juntamente com a Divulgacia Geral da União, a Casa Civil, o Ministério da Justiça, a Defesa, entre outros aqui e a mudança não foi muita coisa. 90% foi preservado e nós atenuamos algumas coisas, estava na lei que tinha que ter exigência e que teria o Exército responsável para aquela decisão daquelas pessoas. e digo mais, se o Exército é responsável com todo respeito, eu sou o chefe do prêmio das Foramadas, a gente vai conversar e colocar aquilo sem ferir a lei e o Exército vai cumprir isso aí porque via Ministério da Defesa o decreto anterior teve total apoio do Ministro Fernando da Defesa. Então está autorizado aqui armas de fogo de uso permitido, tinha restrições feitas calibres, etc, etc, e continua autorizado calibre 44 Magno, 45 ACP, 357, todas as pingadas sem limitações de tamanho e cano e impedimos ali para evitar que alguém burlasse alguma coisa, é calibre menor que 5,56 por 45, é o fuzil basicamente de combate. Então acho que ninguém, até nós aqui reconhecemos que dava margem a isso e refisamos isso aqui. A questão de porte de fuzil em área rural, tá ok? Então é feliz, no caso do fuzil, a aferição dos parâmetros vai ser feita pelo comando do Exército. Eu estou falando de fuzil as demais armas de porte sem problema nenhum, inclusive comprada fora do Brasil. Conceito de residência, né? Era o interior da residência tua, se não podia para o quintal e no tocante a propriedade rural era também na área coberta ali, se não podia no perímetro da sua propriedade. Permitimos isso para que todo o perímetro da sua propriedade, né? Se a tua terra tem 500 hectares que vai poder usar essa arma dentro dos 500 hectares sem qualquer problema. Digo mais, já conversamos com o Rodrigo Maia, está em condição de votar um projeto de lei de autoria, ele não é o senhor, Afonso Rando, do Rio Grande do Sul, nessa linha também, não seria decreto, lá é lei, e se aprovar é bom porque evita qualquer questionamento do tocante é isso. Então, Afonso Rando está de parabéns aí, nosso galchão, tá? E o Rodrigo Maia também que falou que vai votar em votação esse projeto aqui. O prazo do certificado, cinco anos, passou para dez. Detalhe, o que foi alterado aí? Você, quando tira uma carteira de motorista, qual é o teu carro? Fusca? O Fusca. Você quer dirigir, por exemplo, uma Brasília. Você teria que tirar outra carteira de motorista? Então vale, a carteira de motorista vale para qualquer carro, naquela categoria, e então o nosso registro, o nosso porte, vale para todas as armas. E ponto final. De cabelo permitido. Tem gente, tem duas armas ali, cabelo permitido, tem duas armas, e tinha, tira dois, dois registros, dois pós, não tem cabimento isso aí. É, prazo, tal, tal, subjetividade, no caso, para ver que não houve mudança, né? A quantidade, adiabamento, tinha que ter uma definição, tá escrito lá na lei, e nós aí, não fomos claros no tocante isso aí. Permanece quatro armas de uso permitido, né, para o cidadão comum, exceto para os CACs. O colecionador pode, ter cinco de cada modelo de uso permitido, e uso restrito, né? O caçador, quinze de cada modelo, e o atirador, trinta de cada modelo. Tá de bom tamanho, não tínhamos isso no passado. A questão do limite de munição, não pusemos limite de munição, e para algumas circunstâncias, mil por ano para armas de munições de uso restrito, eram cinquenta, passou para mil, cinco mil por ano para arma de uso permitido, passível de ampliação mediante a autorização do Exército. Então, a autorização do Exército é acima de cinco mil, senão o cara vai comprar ali, poderia comprar um milhão aí, e eu acho que não tem nem para discutir esse assunto aí, tá certo? o porte de trânsito, temos a garantia de trânsito como arma curta municiada para a proteção. Do CAC. Do CAC. Tá certo? Porte para praça com estabilidade. O que é praça? É o sargento, cabo, subtenente, suboficial, não tinha porte, dependia de uma adesão do comandante, ele agora, o decreto garantiu para eles aí, bem como para os militares da reserva remunerada. No TAC, por exemplo, o pessoal que é R2, é militares da reserva não remunerada, é oficial R2, estagento temporário, ele, ele, por ser, está nessa situação, aquela comprovação de efetiva necessidade não precisa disso, isso aqui já está garantido a comprovação de efetiva necessidade. Daí, ele segue os trevos como se fosse um civil que busca conseguir sua posse e sua porte de arma de fogo. Abertura do mercado, o monopólio foi quebrado, vai poder importar a arma de fora, entra em vigor, você me lembra daqui a dois meses, é pra dar tempo até pra o exército, a polícia federal se preparar pra isso daí. Bem, tocante as armas, estamos cumprindo, não custa nada falar, o que você, cidadão, decidiu em 2005, tivemos um referendo, dizendo que no Brasil nós poderemos continuar comercializando armas e munições. O ONG trabalhou muito nisso, pelo voto não, nós ganhamos por aproximadamente dois terços do voto. 65% do Brasil. Dois terços, 65% ganhamos, e está permitindo então, desde aquela época, a compra de armas e munições. Só que, os governos que estavam naquele momento PT, resolveu fazer o quê? O PT gosta de tudo, Estado na mão, sempre aquele mais do que viés autoritário, e uma boa ditadura começa desarmando o povo, eles impuseram um desarmamento criminoso, de modo que só o criminoso bandido podia ter arma. Se tivesse tirado a abrir todo mundo, ele podia até pensar. Eu não sei, eu pensaria, mas seria favorável liberar a pessoa de onde vem, está certo? Mas nem isso aconteceu. A bandidão continuou cada vez mais armada e aumentou-se assustadoramente o número de mortes. e por coincidência ou não, vamos repetir aqui, nós tínhamos um decreto da posse de arma de fogo, acho que foi final de janeiro, se não me engano. Está certo? O ministro Moro chegou logo no comecinho de fevereiro, apresentou seu projeto anticrime, e tivemos uma redução de 24% no número de mortes por armas de fogo. Se tivesse aumentado, quem seria o responsável? Quem? Quem? Nós, pelo decreto da posse de arma de fogo. Talvez o Moro também seria crucificado nesse momento. Foi exatamente o contrário. É a mesma coisa, nós queremos reduzir o número de acidentes de trânsito. O que a gente pode fazer? Uma decisão ousada. Conversei com o ministro Tarcísio, da Infraestrutura, estava na mesa dele por coincidência, pedidos para 8 mil e poucos novos pardais, novas lombadas eletrônicas. Falei para ele, o Tarcísio, engaveta-se trem, ele é capitão como eu, mas eu sou mais antigo do que ele. Então, engaveta-se trem. Não tem novos pardais. Em estradas federais, teve uma pressão depois de alguns pequenos grupos, ah, em local de risco, não, não tem local de risco. Você, ninguém é otário, tem uma curva na frente, uma ribanceira, o cara entrar 80, 90, 100 por lá. Não é otário, não faz isso aí, não precisa ter um pardal para multar o cara lá. Está certo? Então, e em estradas federais, os contratos, porventura, forem vencendo, nós não vamos renovar. Então, se tem pardal novo, é rodovia estadual. E deu certo isso aí. Nós devemos acreditar, como o Monique sempre disse, acreditar em você, cidadão, que você é responsável, cumpridor dos seus deveres, e devemos acumular a MP da Liberdade Econômica, acreditar em quem quer produzir, acreditar no motorista em si. Então, repito aqui, semana que vem, vamos pegar a palavra final do nosso presidente, Rodrigo Maia, e Davi, o Colômbio Nacional também, temos um bom relacionamento, talvez a gente enfia uma medida provisória para essa mudança no Código de Trânsito. Gilson. Perfeito. Posso falar? Rodrigues, qual é a ideia? Eu só quero lembrar três coisas aqui, que eu acho que é importante. Primeira delas, o presidente Bolsonaro, é o primeiro presidente desde o referendo do desarmamento que respeitou a decisão que a população brasileira tomou. Todos os demais contrariaram a decisão da população brasileira. O que nós estamos garantindo com o decreto de posse de armas e agora com o decreto que organiza os colecionadores, atiradores, caçadores, nós estamos garantindo a livre opção, o livre direito, a pessoa escolhe se ela quer ou não ter uma arma em casa. Agora, para ela ter esta arma em casa, ela tem regras e condições que ela tem que cumprir. E, por fim, era um compromisso do presidente da condição a que o produtor rural, em qualquer lugar do Brasil ou a produtora rural, ela pudesse ter a arma para o seu cotidiano. Uma arma em uma fazenda, ela é como qualquer outro instrumento, ela faz parte da vida das pessoas. E, por exemplo, nós temos situações na fronteira com o Uruguai, com o Argentino e com o Paraguai gravíssimas, provocadas por javalis. Os javalis, quando cruzam com o nosso porco, ele adquire uma capacidade e uma agressividade impressionante. Eles comem, por exemplo, se tiver 50, 60, 70 cordeirinhos, eles comem os cordeiros, atacam os cães, atacam as pessoas e ferem as pessoas e já mataram as pessoas. Portanto, a gente precisa ter essa condição de defesa. Não é possível estar no meio do campo. Faz como? Chama a polícia para enfrentar o javali? Onde a delegacia mais próxima está a 100 quilômetros da fazenda? Ele precisa ter um instrumento de proteção e defesa. Então, presidente, isso é para dar o direito ao cidadão e à cidadã brasileira que nos foi negado desde 2005 pelos governos que sucederam. Quem duvida a questão do javali, bota aí no Google, javali, ataque, você vai ver cada cena aí terrível de javali atacando e matando seres humanos. É terrível. E eles se procriam uma velocidade monstruosa. 60, 70 por ano cada casal por aí. Grande rebanho de javali. Então, é em progressão geométrica. Então, a caça, a única caça liberada no Brasil e assim mesmo em alguns estados tem restrição porque depende do estado. no mais, não existe qualquer liberação de caça no Brasil. Dependendo de mim, não tem liberação de caça alguma no Brasil. Não sendo... Presidente, acho importante fazer um elogio à equipe da SAC, da subsefia jurídica que dá a cobertura ao trabalho de todo o governo porque o primeiro decreto, o segundo decreto não tinham inconstitucionalidades. As pessoas confundiram inconstitucionalidade com a questão do mérito e todas as questões de mérito que precisavam ser ajustadas foram nesse segundo decreto. Então, eu quero aqui dizer que a equipe trouxe presidente de segurança ao senhor e o mais importante deu tranquilidade a quem está lá na ponta e que precisa. Olha, pelo excelente trabalho prestado pelo chefe da SAC, Jorge Oliveira, não é isso mesmo? Eu sou major. Ele é major da Polícia Militar DF. Então, em nome do major da PMDF, um grande abraço a todos os policiais militares do Brasil pelo representante que vocês têm, entre outros, aqui dentro nos ajudam e muito nessa área. A última notícia? Aprovação do 270. Não, então é a penúltima. A NP-870 foi aprovada, a COAF foi lá para o Ministério da Justiça, continua no Executivo sem problema nenhum. Deve ser votada semana que vem no Senado. Deve aprovar o que foi votado na Câmara dos Deputados e vamos seguir em pautas mais importantes. A minha bancada do PSL é uma bancada de parlamentares bastante novos. Alguns ainda acho que têm que ganhar todas no DAT. Não é que vai, a gente vai perder alguma votação sem problema nenhum e quem tiver mais votos leva. Agora, nossa bancada não vai atrapalhar votações do que depender de mim. Não tem a cedência da bancada pessoal. Acho que eu mando na bancada. Não mando. Logicamente, os líderes, nós que indicamos, eles trabalham nesse sentido, que é a Joyce Halsema e o Vitor Hugo. Trabalham nesse sentido para que a gente busque o melhor possível para atender o povo. Mas o Parlamento tem mais do que autoridade, tem legitimidade para mudar essas questões. Presidente, eu tenho que lembrar só uma coisa. durante anos no Brasil, nós chegamos a ver 39 ministérios que eram cabides de emprego para os apadreados políticos. Nós aprovamos hoje, fruto da decisão do presidente, uma estrutura, Júlio, com 22 ministérios que são equipes enxutas para servir o Brasil. Essa é a grande diferença. Mas tem que votar semana que vem no Senado. Então, o que eu peço aos meus liderados ali, ao pessoal do meu partido, você vai pedir para o DEM também, que aprove, que passou na Câmara, uma votação simbólica, relâmpago, e toca o barco. Nós aprovamos mais de 95% do que aquilo na MP. Então, logicamente, o Parlamento fez a sua mudança lá, a gente vai reconhecer e isso faz bem para a democracia. Você também atendeu, obviamente, porque nós jogamos juntos, não existe... É igual um casal. Se quer ter um filho bonito, tem que estar aí com alguma coisa. Vai nascer um filho feio igual a gente. Presidente, eu queria, para terminar a minha parte, eu queria agradecer a acolhida que eu tive no Vale do Ribeira, de todo o trem de turístico do Vale do Ribeira, dos políticos, dos prefeitos vereadores da região do Vale do Ribeira, do seu irmão, Renato Bolsonaro, homem de bem, e eu nunca vi tanto golfinho na minha vida feito eu vi lá em Canaleia. Eu fiquei impressionado. Eu conheço Noronha, sou pernambucano, mas eu vi muito golfinho lá, não vou dizer que eu vi mais golfinho em Canaleia do que em Noronha, senão a turma vai tirar o meu cu lá em Pernambucano. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu fiz isso daí. Um amigo meu aqui de Brasília, o tal de Mozart, tá certo? Foi uma aventura a dois anos lá em Eldorado, levando um jet ski. Você pode parar lá em Regis, se você quiser, ou em Eldorado Paulista, eu acho que é o melhor local. Falei do conto, o grande pai da minha família, você para ali, bota o jet ski no rio e vai a rio acima. É um passeio maravilhoso, vários afluentes, como a Barra, o Taquari, entre outros. É uma viagem fantástica de jet ski, Ribeira, acima. Vai passar por Iporanga, ajuda aí, moça. vai chegar talvez até no Sá de Ribeira. Miracatu. Eu tô lá pra Barra, você tá puxando a Barra pra tua sardinha aí, que tua família é de lá. Não, não tem Rio Ribeira lá em Miracatu, não. Você pode estar ali também e até a Forra do Ribeira. Também é um passeio maravilhoso. Tu para o jet ski na região lá de Iguape, Canané, e da Cumprida, para o carro lá, pega o jet ski, dá pra você reabastecer no caminho, não tem nenhum porto náutico ali, mas você para, leva um galão ali, 20 litros, pega no poço, reabastece. você pode pegar colegas, a meia dúzia, 10, 20, colegas, jet ski, coisa mais linda, maravilhosa. Você vai conhecer uma região, realmente, você não vai acreditar que existe aí em São Paulo. Entre São Paulo e lá em São Paulo. Ali, você sai de São Paulo, passa aí Miracatu, Juquiá, Registro, vai para a Registro, Jacupiranga, e cai para a direita ali, é o do lado paulista aí. A cidade mais bonita do Mar do Ribeiro, tenho certeza disso. Pessoal, última notícia, a senhora Raquel Dorge nos procurou aí um tempo atrás, a Petrobras foi multada em 2 bilhões e meio de reais por ter realizado venda de papéis para a fuda de pensão em especial nos Estados Unidos, e lá quando você faz uma coisa errada, o bicho pega, o bicho pega. Então, é uma multa milionária e uma parte dessa multa está vindo para o Brasil, não pode ser aplicada na Petrobras. Então, a senhora Raquel Dorge não procurou, passa também pelo ministro do Supremo Tribunal, Alexandre Moraes, parabéns a ele, nossos cumprimentos, e esse recurso será usado pelo Poder Executivo. A princípio, deve ser tudo usado pelo Ministério da Educação. E daí, acaba aquele contínio de orçamento de 3,6%. Olha, 3,6%, e não 30%. É 30% da discricionária, tá? Então, 30% de 12% dá 3,6%. Então, por cento. Então, praticamente, recompõe isso tudo. E assim que a vida toca. Ninguém gosta de contingência a nada. O próprio Gilson procurou agora há pouco. Foi contingenciado na semana passada 5 milhões. 5 milhões de reais. Daí, o Embratur fica em estado vegetativo. Já liguei para a equipe do Paulo Guedes, 5 milhões. Eu acho que é juros de alguns minutos. Tá ok? Olha a situação que tá o Brasil, Tá certo? E para ver se a gente não deixa o Embratur parar. Trato de conta, né? Tu chegou lá agora. Já vai dormir? É, não pode. Você tem que fazer turismo. Não sei se é? Eu quero agradecer presidente pela confiança e dizer que eu não vou decepcionar. Muito obrigado. Muito obrigado. Amanhã, se Deus quiser, estaremos em Recife. Deus quiser. Pessoal, até quinta-feira, se Deus quiser. Um abraço a todo mundo. Muito obrigado pela audiência.